Olá amigos e amigas internautas, como eu havia prometido para vocês, eu estou voltando aqui com o Wondershare Video Converter, para mostrar agora uma nova função. Então, ao invés de incorporar legendas, que foi o primeiro tutorial que eu fiz sobre esse software, agora eu vou mostrar para vocês que esse é mais um que acrescenta a funcionalidade de baixar vídeos da internet. Então, como exemplo, eu estou aqui com uma página de um site que hospede a vídeos, eu estou aqui com o Vimeo, não sei se vocês estão enxergando direitinho, deixa eu diminuir um pouco aqui, para que vocês tenham uma noção melhor desse site. É o site vimeo.com e aqui o pessoal hospeda vídeos de todas as categorias possíveis, com uma qualidade excepcional. Eu escolhi esse vídeozinho aqui e o Nick Vision Studio apresenta The Book Trailer, um vídeozinho de apenas 1 minuto e 29 segundos, e vocês falam assim, ah, eu gostaria de ter esse vídeo no meu computador, que eu quero depois enviar para os meus amigos, eu quero, enfim, são várias finalidades. Então, vocês vêm aqui em cima, na barra de endereços, dá um clique, ficou azulado, agora vocês deem o Ctrl-C para copiar para a memória do computador. Se não quiserem dar o Ctrl-C, cliquem com o botão direito e cliquem em copiar. É a mesma coisa que o Ctrl-C, certo? Muito bem, vamos voltar agora então ao nosso vídeo downloader. No momento que eu copiei com o Ctrl-C, ou com a função copiar para a memória do computador, a hora que eu clico aqui em endereço web, porque aquilo que eu copiei nada mais é do que o endereço do vídeo na internet, clico em endereço web, vejam, nessa janelinha que abriu aqui, não precisa nem colar, já vem colado aquele endereço que eu copiei. Então, é função semelhante daquele outro programa que baixa vídeos da internet, famoso YouTube Catcher. Muito bem, então eu clico em OK, o vídeo aparece aqui sendo analisado rapidamente, rapidamente, e olhem, já estamos baixando o vídeo para o computador. Eu escolhi um vídeo bem rapidinho mesmo, né? Vocês vejam que já está em 90% e pronto. Escutaram? Então, uma tarefa concluída, quer ver? Eu vou mostrar aqui uma janelinha que aparece embaixo. Uma tarefa concluída. Ou não vamos transferir, como expliquei, ixi, apagou. Mas tudo bem, a gente tem a opção de transferir, ou então de fazer, como se diz, de abrir a pasta de destino. Ele geralmente salvou esse vídeo numa pasta de destino dentro da própria pasta de instalação do vídeo converter. Mas isso é fácil. A gente clica aqui, com o botão direito em cima dessa faixa do vídeo, e eu tenho várias funções, onde está escrito ir para a página... Não, abrir localização do arquivo. Aqui está escrito ir para a pasta de origem. Isso não interessa. O que interessa é a localização do arquivo que foi baixado. Então, aqui está o seu arquivo, no seu computador, nesse endereço aqui. Olha, podem ver, é a pasta Wondershare Video Converter, depois tem uma subpasta Output, e depois a subpasta Download. Mas aí, você retira o vídeo daqui, e coloque na pasta que quiserem. Vocês vêm aqui do lado esquerdo, vão lá em meus documentos, ou numa pasta própria de vídeos, ou na área de trabalho, né? Eu vou colocar na área de trabalho para facilitar a demonstração. Então, eu arrasto ele aqui para a área de trabalho, solto, pronto. Deixou a pasta do vídeo converter vazia. Vou fechar, né? Muito bem. A função aqui já está terminada, posso até fechar o programa. Agora eu vou lá na área de trabalho, e vou, então, executar o vídeo para ver se saiu tudo direitinho. Estou aqui com o bloquinho de notas, onde eu anotei o endereço, tornei a colar aqui, comprei, dei Ctrl V, colei aqui nesse bloquinho de notas o endereço do vídeo. Se eu quiser guardar também esse endereço para possíveis consultas. Se não, não interessa, a gente já parte aqui, vou diminuir. Eu estou vendo esse pequeno pedaço aqui da minha área de trabalho, com o arquivo já que eu passei para a área de trabalho. Então, vamos dar um duplo clique para assistir um pouquinho a esse vídeo. Estou dimensionando aqui para vocês verem a tela toda. Perfeito, né? Então, é isso. Esse é o meu recado. Essa é a maneira com que o vídeo downloader, converter, né? Da Wondershare, também baixa vídeos da internet. Até uma próxima oportunidade e grato pela atenção de vocês. E aí E aí